Quero convidar você a abrir sua Bíblia, no livro de números, capítulo 16, e nessa manhã, eu queria falar sobre um tema, que tem a ver com a natureza humana, o tema é sobre rebelião, dentro de cada ser humano, tem um sentimento, uma atitude quase que natural, a humanidade de rebeldia, eu já contei essa história aqui para vocês, mas ela tem tudo a ver com aquilo que a gente vai conversar hoje, estava um papai e a mamãe sentados na mesa, e um bebê, não bem bebê, mas já está aprendendo a comer sentado no cadeirão, está lá, não é? E o papai disse para o filhinho, filhinho, senta, que está na hora de comer, e o filhinho estava lá em cima do cadeirão, de pé, cantarolando, brincando, e o papai dizia assim, filho, senta, que está na hora de comer, e ele continuou, e o pai mais firme disse, senta, que está na hora de comer, e o menino continuou lá, não é? Aí o pai levantou, pegou pelos braços, e disse, senta, que está na hora de comer, e saiu, para sentar no seu lugar, e o garotinho falou baixinho assim, por fora eu estou sentado, por dentro eu estou de pé, isso ilustra, não é? A natureza humana, porque o ser humano é assim, não é? Tem um sentimento, uma semente de rebeldia, esse é aquilo que a Bíblia chama de pecado natural, o original, tá? Alguns dizem que pensam que o pecado original tem a ver com o sexo, não tem nada a ver com o sexo, é esse sentimento interior de rebeldia, que foi absorvido por nós, lá no Éden, não é? Quando Adão e Eva pecaram, e esse sentimento, ele tem formas, ele vai se manifestando, dentro da nossa vida, de uma maneira crescente, e o texto que a gente vai estudar, fala sobre essa escalada, dessa rebeldia, dessa rebeldia no nosso coração, uma das maneiras, como a rebeldia vai crescendo, dentro do nosso coração, a palavra de Deus diz assim, em números 16, versículos de 1 a 5, Corá, filho de Isar, neto de Coate, bisneto de Levi, reuniu Datã e Abirão, filhos de Eliab e On, filho de Pelete, todos da tribo de Rubem, e eles se insurgiram contra Moisés, com eles estavam 250 israelitas, líderes bem conhecidos, líderes bem conhecidos na comunidade, e que haviam sido nomeados membros do concílio, eles se ajuntaram contra Moisés e Arão, e lhes disseram, basta, a assembleia toda é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles, e então porque vocês se colocam acima da assembleia do Senhor? E quando ouviu isso, Moisés prostrou-se, rosto em terra, e depois disse a Corá, e a todos os seus seguidores, pela manhã, o Senhor mostrará quem lhe pertence, e fará aproximar-se dele, aquele que é santo, o homem a quem ele escolher. Talvez, esse fato, retratado em todo o capítulo 16 de Números, tenha sido um dos momentos mais difíceis do ministério de Moisés, talvez até mais difícil do que o enfrentamento contra Faraó no Egito, porque numa perspectiva pastoral, foi muito difícil para Moisés lidar com a atitude do coração das suas ovelhas, pois todo o trabalho de Moisés, e tudo aquilo que ele tinha conseguido estruturar no meio do povo de Deus, todos os processos da jornada espiritual e material, que eles tinham vivido até aquele momento, todos os sinais e maravilhas que eles viram, foram resumidos, ou foram reduzidos, num juízo de caráter, a respeito de Moisés, e o juízo de caráter era esse, você Moisés usa a fé para nos controlar, você Moisés está usando a fé para nos controlar, preciso que você entenda o que está acontecendo, Coré era um levita, e era provavelmente um dos grandes líderes dos levitas, e Deus havia dado uma ordem a Moisés, de consagrar Arão, para entre os levitas, separar Arão e os seus filhos, para serem sacerdotes, os levitas cuidariam da casa do Senhor, cuidariam da adoração, do patrimônio, do transporte, cuidariam de todas as coisas que tinham a ver com a casa do Senhor, administrariam os dízimos, fariam toda essa questão, e os filhos de Arão e Arão cuidariam do sacerdócio, cuidariam das ofertas que seriam alçadas, ou seja, aqueles sacrifícios feitos num altar e assim por diante, e Corá não gostou dessa decisão, porque Arão e não eu? esse negócio está mal contado, agora Moisés é o nosso líder, Miriam é a profetisa, e Arão é sacerdote, isso é nepotismo, tem alguma coisa errada nesse negócio aí, esse cara aí está mal intencionado, está querendo organizar, e ele sabia que Datã e Abirão tinham outras pendengas diferentes, está? e essas pendengas diferentes eram quanto ao estilo de liderança de Moisés, e então eles se uniram, para começar esse movimento de rebelião contra Moisés, esse é o cenário que está ali, e eu acho que foi dolorido para Moisés, quando alguém imputa sobre o seu caráter, aquilo que talvez você não esteja vivendo, porque cada uma das coisas que Deus tinha mandado, e cada uma dessas atitudes tinham sido uma ordem direta de Deus, por revelação, e ele tinha que cumprir, aquilo que eles estavam vendo, era um reducionismo político, que interpretava, aquilo que estava acontecendo, e imputava sobre Moisés, essa pecha, de que ele tinha no seu coração, o desejo de controle, mas na verdade Deus vai dizer, que a rebelião desses homens, não era contra Moisés, era contra Deus, porque de alguma maneira, eles estavam se rebelando contra a vontade de Deus, para a vida deles, Coré estava dizendo, Deus, por que o senhor escolheu Arão e não me escolheu? Datã e Abirão estavam dizendo, por que o senhor escolheu Moisés e não eu? Eu também podia ser, então se o senhor não escolheu, eu vou dar um jeito de ser, e aí Deus está falando, olha, essa briga não é com você, mas é contra a minha vontade, por isso a gente vai encontrar nesse texto, a escalada crescente da rebelião com Deus, no coração humano, primeiro passo dessa escalada, eu vou chamar de murmuração, a Bíblia vai falar nos primeiros três versículos, como tudo começou, primeiro no coração de Coréia, esse descontentamento, esse homem como líder proeminente dos levitas, e ele estava com essa coisa do coração, porque ele não tinha sido escolhido, e ele estava dizendo, isso não é justo, isso aqui é nebotismo, e foi aquela pequena semente de amargura, que começou a fazer com que os seus lábios começassem a murmurar, é interessante isso, não é? Porque as dores do nosso coração, elas saem na nossa boca, e o interessante é que a gente interpreta a vida, à luz dos sentimentos da nossa alma, por exemplo, se você, marido, leva uma flor para sua esposa, se está tudo bem entre vocês, ela vai dizer, ele me ama, que maravilha, lembrou de mim, comprou as flores que eu gosto, agora se não está bem entre vocês, ele vai dizer assim, o que ele aprontou agora? Está vendo? Já está se desculpando, está entendendo? A gente interpreta a vida à luz dos sentimentos da nossa alma, do que está dentro do nosso coração, e aí a gente começa a lançar pela boca, aquilo que está em nós, e isso vai acontecendo em círculos concêntricos, primeiro a gente sente, e fica remoendo na cabeça, e remoendo, e remoendo na cabeça, a gente não falou nada, só fica pensando, pensando, e é um negócio meio doentio, quando começa a baixar a adrenalina da raiva, a gente está começando a acalmar, a gente faz, não, não pode ficar calmo não, tem que dar um jeito, e a gente volta com tudo de novo, para poder esquentar outra vez, e aí a gente não consegue conter dentro da cabeça, a gente começa a falar, e a gente começa a jogar para fora, esse amargo do nosso coração, e a gente começa a contaminar, dessa maneira, esse amargo do coração, essa pequena semente de amargura, começou a fazer com que os lábios de Coré, os lábios de Datã, Abirão, começassem a murmurar, é interessante que, muito provavelmente, Datã, Abirão, Ião, eram os grandes articuladores, daquilo que esses 250 homens formavam, que era o concílio administrativo de Israel, e esses 250 homens representavam toda a comunidade, seria lá o parlamento de Israel naquele tempo, e eles estavam lá, e esses homens eram os melhores articuladores, eram aqueles que sabiam como mover, e cooptar as pessoas, muito provavelmente, eles eram melhores do que Moisés, nessa habilidade, porque se você lembra, a Bíblia diz, que Moisés não queria aceitar, esse desafio de Deus, esse chamado de Deus, porque ele disse que ele tinha, a língua pesada, ele tinha dificuldades, para falar em público, e Deus disse ainda para ele, Arão vai ser o seu profeta, e você vai ser o meu profeta, e então estavam lá esses homens, que tinham essa habilidade, e você imagina esse povo, murmurando, esse povo falando, colocando para fora tudo isso, e essa murmuração, ela não podia refletir o ciúme, ninguém disse, assim, eu estou com ciúmes de Arão, eu estou com ciúmes de Moisés, eu não falo a verdade, essa é a verdade que está no coração, mas eu tenho que descobrir, que possa traduzir, aquilo que eu estou sentindo, que é ruim, e aí, eles começaram a murmurar, assim, Moisés prometeu, que levaria a gente, para a terra prometida, para a terra que emana, leite e mel, mas ele só nos trouxe, para o deserto, todos nós vamos morrer, no deserto, e a terra que emana, leite e mel, ficou lá atrás, no Egito, esse é o líder, que a gente tem, e aí, essa expressão, começa a virar, não é, um mote, está vendo, olha só o que está acontecendo, olha como é que é, que funciona, eu acho que a primeira grande lição, que aprendemos aqui, é que a nossa rebelião com pessoas, vai ter um gostinho de rebelião, para com Deus sempre, afinal de contas, tudo está, sob o controle de Deus, e se Deus está no controle, então ele é culpado de tudo, foi essa a desculpa, de Adão, quando o Senhor falou, Adão, por que você comeu da árvore, que eu falei para você, não comeu, foi uma culpa minha, é culpa da mulher, que o Senhor fez, não tem nada a ver com isso, foi ela que me deu a comida lá, me deu a planta, a culpa é da mulher, está vendo Deus, a culpa na verdade é do Senhor, quem mandou o Senhor criar a mulher, está entendendo? E a gente inverte essas questões, e aí a gente começa a murmurar, e a gente coloca culpados, para tudo que está acontecendo na nossa vida, e inclusive para Deus, agora, esse tipo de murmuração, e esse tipo de sentimento, ele oculta, ele revela o que está oculto, dentro da nossa alma, e é isso que Jesus queria ensinar para a gente, olha só o que Jesus falou em Mateus 6, os olhos, são como uma luz, para o corpo, quando os olhos de vocês são bons, todo o seu corpo fica cheio de luz, porém se os seus olhos forem maus, o seu corpo ficará cheio de escuridão, assim se a luz que está em você, virar escuridão, como será terrível essa escuridão, olha, você olha para a vida, conforme os sentimentos que você guarda no coração, olha que mais o que Jesus falou, e essa palavra é dura, ele diz assim, ninhada de cobras venenosas, e ele está falando comigo e para você, ninhada de cobras venenosas, como é que vocês podem dizer coisas boas, se são maus, pois a boca fala do que está cheio, o coração, as pessoas, a pessoa boa, tira o bem do seu depósito de coisas boas, e a pessoa má, tira do seu depósito coisas más, eu afirmo a vocês, no dia do juízo, cada pessoa vai prestar contas, de toda palavra inútil que falou, uau, porque as suas palavras vão servir para julgar, se você é inocente ou culpado, você já parou para pensar nisso? A murmuração é tirar do depósito de coisas más, a interpretação da vida, a intenção das pessoas, a leitura que fazemos dos fatos, e a murmuração fala do que está cheio nosso coração, se ele estiver cheio de fé, nós olharemos para os desafios da vida, com fé, se ele estiver cheio de amor, nós olharemos para os fatos, até aqueles que nós não concordamos, com bondade, de quem não vê a má intenção, mas que vê a possibilidade de mudança, se olhamos, para a correção das pessoas, com um coração bom, nós não estamos pensando na retribuição do mal, sofre desgraçado, tem que sofrer, mas a gente está pensando na transformação, muda, porque você pode ser uma benção, toda murmuração revela também, uma semente de rebelião contra Deus, se Deus tivesse me escolhido, no lugar de Moisés, se Deus tivesse me escolhido, no lugar de Arão, as coisas não seriam desse jeito, porque a raiva externada a Moisés e Arão, na verdade era uma revolta, contra o propósito de Deus, para a vida de Coréia, Datã, Abirão, e assim por diante, e aí a gente começa a lutar com Deus, lutar contra a vontade de Deus, contra o propósito de Deus, para a minha vida, e aí, muitos vão até conseguir manter, os rituais da fé, mas o seu coração, já se afastou do Senhor, eles estão no culto, mas não são o culto, olha só o que a Bíblia vai dizer em Isaías 29, verso 11, agora, para vocês, todas as visões, são como se fossem uma mensagem escrita, num livro fechado e lacrado, se levarem o livro para alguém que sabe ler, e pedirem que leia a mensagem, a pessoa dirá, não posso, o livro está lacrado, e se pedirem a alguém, que não sabe ler, a pessoa dirá, não sei ler, o Senhor diz, esse povo, ora a mim, com a boca, e me louva com os seus lábios, mas o seu coração, está longe de mim, a religião que eles praticam, não passa de doutrinas, e ensinamentos humanos, que eles só sabem repetir, de cor, o que que a Bíblia está dizendo, é que quando a gente está murmurando, e o coração está pesado, a gente pode até estar num culto, mas a gente não consegue discernir a presença de Deus, é um livro lacrado, e se a gente pedir para alguém dizer para a gente, a gente também não vai entender, porque continua lacrado, e se a gente perguntar para alguém, que não faz parte da visão espiritual, que Deus está dando, vai dizer, eu não consigo entender as coisas espirituais, e aí a gente vem no culto, mas a gente fica prestando atenção em outras coisas, no primeiro culto, eu fiz uma brincadeira aqui, me deu um problema, olhei para lá e disse assim, ficava olhando o cabelo da moça, ver como é que ela veio com esse cabelo, criou um problema, não vou falar do cabelo dela agora não, mas vou falar do vestido, não tem nenhuma de vestido, está todo mundo de calça preta, olha que vestido, que coisa, olha, olha só o cabelo, olha só isso, e a gente não presta atenção no mais importante, a gente fica olhando no relógio, dizendo, esse pastor não vai terminar hoje, nossa, não tinha ninguém para arrumar melhor essa igreja, quem é que arrumou essas flores aqui, está entendendo? e a gente não consegue discernir o principal, a presença de Deus, a palavra de Deus, porque o coração da gente está ruim, e se o coração da gente está ruim, a gente está em rebeldia contra pessoas, e a gente está em rebeldia às vezes com Deus, a gente às vezes consegue ter rebeldia com toda forma de autoridade, sobre a nossa vida, a gente vai se rebelar contra pai, a gente vai se rebelar contra mãe, a gente vai se rebelar contra o professor, a gente vai se rebelar contra todo mundo, porque eles são expressões de autoridade, e na verdade a gente está refletindo a nossa grande rebeldia, com a maior de todas as autoridades, o Todo-Poderoso, todo mundo é culpado, quando eu estou murmurando, menos eu, Segunda coisa, eu vou chamar de cootação, é que, quando a gente está murmurando, não dá, para ficar curtindo sozinho, o amargo da minha alma, eu interpretei todas as pessoas à luz das minhas dores, e aí eu começo a ter uma intenção, mesmo que essa intenção não seja tão clara para mim, eu quero que o coro de pessoas, no meu raio de influência, abracem o meu pensamento, e façam dele uma causa, e eu creio que foi isso que aconteceu com o Corá, Corá não se conformou com a nomeação de Arão, e sabendo que Dotã, Abirão e On, tinham as suas diferenças com o estilo de liderança de Moisés, mesmo porque, para um administrador, seguir Moisés não devia ser fácil, gente, Moisés entrava na tenda, conversava com Deus, dizia que tinha uma revelação de Deus, e tinha mesmo, mas ele que tinha tido a revelação, e é daí ele liderava o povo, e ele veio com a seguinte ideia, para chegar na terra prometida, para para pensar, se você é um administrador, se eu sou um administrador, e eu tenho uma meta, a meta é chegar na terra prometida, o que eu faço? Eu tenho que atravessar o deserto, eu vejo onde tem as fontes de água, onde pode ser o lugar de parada, e vou traçar a melhor rota, para chegar o mais rápido possível naquele lugar, não é verdade? Agora Moisés voltou da tenda e disse assim, já tenho a rota, já? Você sabe onde tem água? Não, não, não precisa, como assim não precisa? Nós vamos seguir a nuvem, quando a nuvem se movimentar, a gente vai, quando a nuvem parar, a gente fica, Moisés, esse negócio não vai dar certo, a nuvem é tocada pelo vento, se ela for para um lado, como é que vai? Não, 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 fica tranquilo, vamos, fica tranquilo, e aí o povo está indo, afinal de contas é Moisés, não é? E aí a nuvem foi para o norte, aí a nuvem foi para o sul, aí a nuvem foi para o leste, aí a nuvem foi para o oeste, e de repente diz assim, nós já passamos por aqui, um mês atrás, desse mesmo lugar, tem alguma coisa errada com esse homem, e eu consigo entender, Datã, Birão, On, e eu acho que você estava no meio deles também, não é verdade? E aí você imagina, essa coisa pegando, e chega a corar lá e diz, está vendo? Como é que é? Aí começa um, outro, começa a cooptar as pessoas, e estão lá, e começaram, eu creio, a conversar sobre isso, nas suas tendas, depois, nas reuniões de planejamento do conselho, suas esposas e filhos, começaram a falar com as esposas e filhos dos outros, afinal de contas, os seus maridos e pais, tinham informações privilegiadas, que só eles sabiam, imagina se eu não vou falar, isso aqui é uma coisa importante, de tal maneira que, uma forte e poderosa facção do povo, tinha sido cooptada pela murmuração, e agora a multidão, os incentivava a fazer alguma coisa, que interessante, eu vou, jogo para fora a amargura, começo a cooptar pessoas, que serão a minha turma, o meu grupo, que começam a me fortalecer, e depois começam a me cobrar, você tem que fazer alguma coisa, tem que fazer alguma coisa, tem que tomar uma atitude, tem que tomar uma atitude, qual é a atitude? Vamos tirar, Moisés, Arão e Miriam, afinal de contas, isso é nepotismo, tem que resolver, o cara é doido, entra na tenda, e fala que Deus falou com ele, e a gente tem que seguir nuvem, o cara é louco, que negócio é esse? Mas todo dia, não era só a nuvem, a coluna de fogo milagrosa do Senhor, sem lenha, acendia-se toda noite naquele lugar, e toda manhã, debaixo daquela nuvem, caiu o maná, e todo dia, cedinho, quando Moisés entrava na tenda, o chequená, da glória de Deus, a nuvem espessa, da glória do Senhor, descia, sobre aquele lugar, e quando Moisés subia na montanha, o rosto dele, reluzia da glória de Deus, só que quando a gente está, com o coração amargurado, a gente não vê isso, e quando a gente começa a levantar, essas causas, diante dos homens, a gente não vê isso, e aí, nesse processo, começa, uma rebelião, e o interessante, é que, as pessoas que interpretam, aquilo que era interpretar, a realidade, a luz das dores, da vida, da alma, agora se torna, uma verdade absoluta, e uma ideologia, de muita gente, transformada, num mote, teológico, todos são santos, todos nós, temos a mesma unção, que Moisés, interessante isso, queridos, é assim, que nascem, as heresias, às vezes, eu vejo, algumas declarações, na internet, de alguns pastores, e a gente, só vai ver, a dor da alma, daqueles homens, refletidas, numa crítica, absoluta, da igreja, das pessoas, e assim por diante, e começam a semear, confusão, no meio das igrejas, mas se você conhece, a história de vida, daqueles homens, você vai descobrir, o que é que eles estão falando, veio lá da alma deles, adultério, confusão, e aí você vai ver, ideologias, nascendo, teologias, nascendo, sedição, insubmissão, nascendo, mas sabe, não são só, teologias, que nascem assim, filosofias, nascem assim, ideologias, nascem assim, e aí, há pessoas, que vão ser tão comprometidas, como se aquela filosofia, se aquela ideologia, fosse uma verdade única, e absoluta, que são capazes, de matar, ou morrer, por causa disso, porque, o orgulho humano, faz a gente pensar, que nós, temos a única verdade, eu posso dizer, que Deus, é a verdade, absoluta, e a sua palavra, me dá segurança, mas eu não tenho, a única verdade, Deus, pode revelar, a sua única verdade, mas eu não sou, o produtor, dessa única verdade, eu tinha, um professor, de teologia, que ele dizia, uma coisa interessante, quando você tiver, uma ideia, muito nova, e muito brilhante, a respeito da doutrina, tome cuidado, porque depois, de dois mil e tantos anos, de tanta gente boa, pesquisando a Bíblia, você inventar, uma coisa, completamente nova, sobre a doutrina, pode ter certeza, que tem alguma coisa errada, uai, você é o único, se nem Paulo, pensou nisso, né, toma cuidado, tá, porque, tem alguma coisa errada, e talvez, você esteja, refletindo, as dores, do seu coração, uma das razões, da cooptação, era porque, a nossa luta, contra Deus, e a nossa, rebelião, para com ele, é insana, e solitária, por isso, como loucos, nós precisamos, cooptar adeptos, para justificar, a nossa teoria, e sustentar, a nossa bandeira, por isso, muitos de nós, em rebelião, com Deus, precisamos encontrar, uma turma, que nos fortaleça, sustente, as nossas ideias, e nos apoie, em nossas lutas, e de alguma maneira, precisamos trazer, para perto, pessoas, que amamos, para que a nossa loucura, não pareça, tão insana assim, mas esquecemos, que estamos lutando, conosco mesmo, com os nossos sentimentos, com as pessoas, que amamos, e com o próprio Deus, imaginamos, que se conseguimos, construir, a nossa própria, torre de Babel, venceremos, os propósitos, de Deus, para nós, e vamos poder, dirigir a nossa vida, e a gente diz assim, afinal de contas, eu sou dono, do meu nariz, é verdade, mas você, não é dono, do nariz de Deus, e Deus, tem um plano, para a tua vida, e tem um propósito, para você, e a gente, está em luta, com Deus, e aí, a gente levanta, as bandeiras, e aí, nós não aceitamos, os valores de Deus, a casa do Senhor, os processos de Deus, o chamado, que ele tem, para nós, e na verdade, estamos lutando, de uma maneira, insana, contra Deus, é isso que a Bíblia diz, olha só, o que diz o Salmo 14, os tolos, pensam assim, para mim, Deus, não tem importância, todos, são corruptos, e as coisas, que eles fazem, são nojentas, não há uma só pessoa, que faça o bem, provérbios 14, diz assim, o sábio, é cauteloso, evita o mal, mas o tolo, é impetuoso, e irresponsável, provérbios 15, diz assim, o tolo, pensa, que sempre, está certo, presta atenção, o tolo, pensa, que sempre, está certo, mas, os sábios, aceitam, conselhos, quando o tolo, é ofendido, logo, todos, ficam sabendo, mas, é que, quem é prudente, faz de conta, que não foi insultado, para de buscar força, nas pessoas, olha para cima, julgue as suas ideias, pela palavra de Deus, e submeta essa palavra, toma cuidado, com a cegueira espiritual, a Bíblia vai ensinar, que Satanás, usa essas pequenas brechas, do nosso pensamento, da nossa alma, para imputar sobre nós, cegueira espiritual, olha só o que a Bíblia diz, porque se o Evangelho, que anunciamos, está escondido, está escondido, somente, para os que estão, se perdendo, eles não podem, crer, pois o Deus, deste mundo, conservou, a mente deles, na escuridão, ele não os deixa, ver a luz, que brilha sobre eles, a luz, que vem da boa notícia, a respeito, da glória de Cristo, o qual nos mostra, como Deus, realmente é, Satanás, pega tudo isso, e usa como uma, uma venda, e a gente não consegue, enxergar, a gente só consegue ver, através da escuridão, que está dentro da gente, 2 Coríntios 10, vai ensinar, que é ainda pior, que, essas coisas, vão se tornar, filosofias, ideologias, fortalezas, no entendimento, e essas coisas, ficam aprisionando, a mente da gente, por isso, que a gente precisa, se render, porque, quando a gente, se rende a Deus, o Espírito Santo, leva cativo, as filosofias, as ideologias, e as fortalezas, do entendimento, até a presença, de Cristo, tem uma notícia boa, e tem uma notícia ruim, as duas fazem parte, de uma única notícia, não tem, jeito, de resolver, a rebelião, a não ser, com, rendição, aquilo que está, amargurando, a tua alma, fazendo mal, para você, cooptando pessoas, tem que ser levado, a presença do Senhor, você sabe, que, minha mãe, tinha uma enfermidade, tem uma enfermidade, psiquiátrica, isso gerou, muitas brigas, em casa, entre o meu pai, e minha mãe, e, às vezes, minha mãe, via coisas, que não estavam acontecendo, e, minha mãe, tinha uma fixação, que o meu pai, atraía, e, muitas vezes, muitas vezes, ela reunia os filhos, para mostrar, as cuecas, do meu pai, os lenços, do meu pai, pedacinhos, de papel, a dor, que estava na alma dela, as lembranças, da sua infância, tanta coisa, que aconteceu, na vida dela, faziam ela, interpretar a vida, a luz das suas dores, mas, as dores, não estavam, só com ela, na cooptação, essas dores, se tornavam, as nossas dores, e, o pior, nós éramos crianças, e, nenhum filho, está preparado, para julgar o seu pai, a gente, não tem estrutura, para isso, mas, a gente, não consegue, viver as dores, e, não consegue, viver a rebelião, a gente, tem que ter adeptos, tem que ter uma bandeira, está entendendo? Mas, não funciona, sabe, o que funciona, é, quando a gente, se rende, a gente, pega, tudo que está aqui, fazendo mal, na alma da gente, e, coloca aos pés, do Senhor Jesus, a gente, crê, que Deus, tem um plano, para a vida da gente, sabe, a culpa, dos teus problemas, não está, nem em Deus, nem nas pessoas, que estão do teu lado, e, se você, continuar, se olhando, dessa maneira, você, vai viver, uma rebelião, com Deus, com as coisas, de Deus, e, com você mesmo, vai ser infeliz, não vai estar bem, em nenhum lugar, porque, nada vai prestar, porque, você vai destruir, com as suas próprias mãos, com a amargor, da sua alma, a tua vida, por isso, eu tenho uma boa, e uma má notícia, para você, só tem um jeito, de vencer a rebelião, chama-se, rendição, porque, esse coração, orgulhoso, que acha, que sabe, que tem uma ideologia, que pode, vai se machucar, 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 e o pior, que não acredita, que ele mesmo, está se machucando, final dessa história, eu vou falar sobre isso, hoje à noite, final dessa história, é depois, de todo o juízo, de Deus, o povo ainda se levanta, para matar Moisés, e diz, você que é culpado, de toda a desgraça, que está acontecendo aqui, e Deus tem que julgar, de novo, porque não são capazes, de olhar para o seu próprio coração, nessa manhã, eu queria orar com você, lembra, a única solução, para a rebelião, é rendição, você pode ficar lutando, com Deus, como Jonas, lutou contra a vontade de Deus, e só pode orar, e só pode se render, quando estava lá, no fundo do mar, no ventre, daquele grande peixe, morrendo, mas a única solução, era a rendição, você pode lutar, com Deus, como Jacó, a noite inteira, ou a vida inteira, mas vai chegar uma hora, que o anjo do Senhor, vai tocar, no quadril de Jacó, e ele vai mancar, para o resto da vida, porque quem é, que pode vencer, a Deus, aí vai chegar uma hora, que Deus vai tocar, em você, filho, vai descunjuntar, inteiro, até que você entenda, entenda, que a única solução, é rendição, então nessa manhã, eu queria orar com você, você a quem, o Espírito Santo, está falando, para você, fazer hoje, uma entrega, que talvez seja, a mais difícil, da tua história, eu vou convocar você, a entregar, as dores, do teu coração, as dores, da tua alma, o espinho, envenenado, que está aí, dentro de você, que te faz, regurgitar, coisas pesadas, nojentas, e te faz, criar ideologias, e teologias, e filosofias, que não te levam, a lugar nenhum, nunca te levaram, está na hora, de olhar, para isso, e dizer, Senhor, está aqui, a minha dor, sabe por que, que a gente tem medo, de entregar, porque a gente tem medo, do vazio, que vai sobrar, mas há uma coisa, tremenda, que acontece, quando a gente se rende, no buraco, da nossa alma, Deus derrama, a unção, do seu Espírito, e é ele, que preenche, o nosso coração, então, se nessa manhã, o Espírito Santo, está falando com você, para fazer uma entrega, das mais difíceis, daquilo que está doendo, no teu coração, que está amargando, a tua boca, que está fazendo você, se revoltar, contra tudo, e contra todos, inclusive, contra Deus, quem sabe, até coisas, que sejam justas, aos seus olhos, mas você vai se render, Senhor, eu tenho um plano, para a minha vida, e eu vou me colocar, nas tuas mãos, eu não sei, qual é o próximo passo, mas eu vou seguir, a nuvem, porque eu não sei, construir, o meu próprio caminho, a grande diferença, entre esses homens, e Moisés, é que Moisés, sabia, que não sabia, por isso, ele seguia a nuvem, e buscava, cada instante, a orientação de Deus, é bonito esse texto, porque quando esses homens, falam assim, apontando o dedo, para Moisés, Moisés, Moisés não responde, absolutamente nada, primeiro, ele cai, com a boca, no pó, e quando ele recebe, a palavra de Deus, ele se levanta, e diz, amanhã, Deus vai mostrar, quem de fato, é santo, e não é, quem, de fato, ele escolheu, ou não escolheu, ele vai revelar, e vai embora, meu sangue italiano, diz assim, vou bater boca, com essa gente, mas Moisés, não, ele não precisava, ele podia seguir a nuvem, então, se hoje, o Espírito Santo, está falando com você, e você quer fazer, a entrega mais difícil, da tua vida, as dores, da sua alma, então, eu queria convidar você, para sair do teu lugar, vir aqui para frente, para a gente orar juntos, você que está lá em cima, na galeria, começa a descer, já em nome de Jesus, você que está lá atrás, começa a vir para cá, agora, Deus hoje, quer fazer algo tremendo, aqui na tua vida, vem para cá, em nome de Jesus, vem, ele falou para você, você veio aqui hoje, para isso, o Espírito de Deus, te chamou, vem para cá, em nome de Jesus, seja você quem for, eu creio, que Deus te trouxe aqui, hoje, para alguma coisa nova, na tua vida, algo que ele está, mexendo no teu coração, ele quer mexer no teu coração, nos teus olhos, na tua vida, no seu relacionamento com ele, nos seus sentimentos, nas histórias, da tua alma, então, se o Espírito de Deus, está falando, vem, pode vir, hoje, hoje é o dia, hoje é o dia, hoje é o dia, de mudar de óculos, esse óculos escuro, pesado, turvado, tem que sair, em nome de Jesus, essa coisa, pesada, da alma, tem que ser colocada, aos pés dele, rendida, e olha, a tentação, vai continuar, lá, porque o Espírito, de rebeldia, está dentro da gente, a gente precisa, se render, e alguns, estão ouvindo, a voz do Espírito, estão dizendo, tá bom, já entendi, mas eu vou me render, do meu jeito, então, você não entendeu nada, rendição, é do jeito, de Deus, se você, quer continuar, do teu jeito, vai quebrar a cara, de novo, então, a gente vai fazer, o que o Espírito, está falando, o Espírito, está falando com você, vem, em nome de Jesus, vem, eu quero orar com você, vem, vamos orar, eu queria, que você colocasse, nas mãos do Senhor, a dor, que está aí, no teu coração, a dor, tem nome, às vezes, são pessoas, que nos machucaram, a dor, tem história, doída, então, fala, para o Senhor, o que é, que você está entregando, tem um monte, de promissória, que está guardada, no cofre, do teu coração, que você vai ter, que rasgar hoje, é pesado, esse negócio, porque a gente, guarda, para manter o controle, então, hoje, eles não serão, mais seu controle, você vai colocar, na mão de Deus, e vai dizer, Senhor, eu estou colocando, esse sentimento, eu estou colocando, essa história, eu estou colocando, essa lembrança, eu estou colocando, esse toque, maldito, está entendendo, o que eu estou falando, estou colocando, esse toque, maldito, eu estou colocando, essa lembrança, essa coisa ruim, que está sempre voltando, no meu coração, eu abro mão, dos meus direitos, porque eu creio, que o Senhor, tem o melhor para mim, e eu vou me colocar, debaixo da tua autoridade, para o Senhor, começar algo novo, eu tenho medo, do buraco, que vai ficar, dentro da minha alma, eu tenho medo, do buraco, que vai ficar, dentro da minha alma, então Jesus, manda o teu Espírito, Santo, sobre mim, manda o teu Espírito, Santo, agora eu quero orar, para você, posso orar? Senhor Jesus, tu conheces, o coração, desse povo, que está aqui, e tu sabes, que talvez, aquilo que está acontecendo aqui, seja a coisa, mais complicada, na história de vida, dessas pessoas, por isso, eu quero te pedir Senhor, agora, tira o espinho, envenenado, de dentro do coração, em nome de Jesus, que toda a algema, que Satanás, colocou sobre essas vidas, seja quebrada, agora, em nome de Jesus, que aquilo Senhor, que era uma dor, e que virou agora, quase que uma sina, eu quero pedir, que o Senhor, arrebente, essa maldição, dessa vida, e que o Senhor, comece a colocar, a bênção, da tua graça, Senhor, o coração, está machucado, está cheio, de buracos, por isso, eu quero te pedir Senhor, comece agora, a derramar do óleo, do teu Espírito, sobre eles, derrama Senhor, derrama do óleo, do teu Espírito, derrama Senhor, derrama, de tal maneira, que eles sejam, cobertos, pela tua graça, envoltos, no teu amor, e que nos teus, braços, eles sintam, tamanha unção, tamanha graça, que eles não precisem, andar, entristecidos, nem com seus olhos, turbos, diante da vida, escuta Deus, a minha oração, e abençoa, e abençoa, ó pai, alguns deles, vão sentir a tentação, de sair daqui da frente, e levar, carregar com eles, de volta, aquilo que, que iriam deixar, ó pai, coloca os teus anjos, agora, segura Senhor, e não deixa eles, pegarem mais, coloca os teus anjos, agora, segura pai, para que eles, não possam, levar mais, eles colocaram, nas tuas mãos, então agora Senhor, começa, algo novo, e poderoso, na vida deles, e que Senhor, a unção do teu Espírito, seja algo tão tremendo, que a alegria do Senhor, a alegria do Senhor, a alegria do Senhor, esteja sobre eles, é aquilo que eu oro, em nome de Jesus, amém, e amém, amém, não sai daí não, tá?